Olá, meu nome é Luísa Velasco e no vídeo de hoje eu vou organizar a minha geladeira junto com vocês. Eu tava querendo fazer isso porque ontem eu fiz compras com a minha mãe e a gente meio que só colocou lá dentro. Minha mãe chegou a estar tentada, mal organizada, mas eu acho que ainda tem muito que melhorar, entendeu? Então, obviamente, eu ia aproveitar e criar um conteúdo aí pra vocês, né? Gerar um entretenimento e tentar passar uma ou duas diquinhas, né? Eu tenho um vídeo desse aqui no canal, vou deixar linkado, era na antiga casa e eu comecei o vídeo falando que eu tava indo na nutricionista, não tô indo mais, porque eu tô em Nerópolis agora, e que eu queria me alimentar melhor e por isso eu queria organizar o meu espaço pra me ajudar nisso. E eu continuo acreditando muito nisso, gente. Se você tem uma geladeira limpinha, organizadinha, tudo bonitinho, gracinha, coisas saudáveis pra você comer, você não concorda que é muito mais fácil você comer melhor? Então, assim, é isso que a gente vai fazer agora, eu e minha mãe, a gente tá tentando melhorar essa alimentação e também acho que ajuda muito a evitar desperdícios, né? A comida estragar porque fica escondida no fundo de uma geladeira, você não consegue ver. Aí o produto passa da validade, é bem triste, então isso a gente não quer. E por isso, então, vamos organizar essa geladeira. Chega de falar, vamos começar o vídeo. Primeira coisa que eu vou fazer é botar as coisas da geladeira aqui nessa bancada e começar a conferir e setorizar, tá? Por exemplo, molho, eu sei que nessa geladeira aqui, ó, tem molho aqui, tem molho aqui, tem molho aqui, tem molho aqui. Entendeu? Isso me irrita. É, desculpa pelo toque. Então, assim, é importante pra mim setorizar os alimentos. Então, vamos tirar as coisas daqui pra depois, quando voltar, tiver tudo organizadinho no mesmo lugar, assim, na mesma categoria. Então, é isso que a gente vai fazer primeiro. Então, venham comigo pra um time-lapse... Lapse. Pra um time-lapse e uma musiquinha vibes. Para tudo! Como é que eu faço um vídeo sem mostrar o antes pra vocês? Gente, perdão por tudo. Sou iniciante aqui, tá? Criei meu canal ontem. É, então, eu já tirei as coisas aqui, tá? Mas, foi só isso aqui. De qualquer forma, eu queria falar pra vocês aquilo que tava, tipo, molho em cada lugar, sabe? É, meio bagunçado. Isso aqui tem que botar no congelador. Isso aqui tá organizadinho, ó. Mas pode ficar mais, a louca. Enfim. Essas coisas aqui. E principalmente ver o que que tá na validade, o que que não tá. Passar os ovos pra cá. Enfim, dar uma otimizada aqui nesse espaço. Então, vamos lá. Então, foi tudo isso. Meu Deus, muita coisa na geladeira, né? E nem parecia tão cheia assim. E agora, eu vou dar uma olhada. Na verdade, eu vou ir colocando. E vendo se tá na validade. Mas, primeiro, eu vou colocar os ovos nesse lugarzinho aqui. Pra dar uma otimizada no espaço. Eu acabei de arrumar aqui os iogurtezinhos de proteína. O ovo tá aqui. As coisinhas de, assim, café da manhã. Tá vendo? Manteiga, requeijão. Frutas. É... Conome, geleia. Olha, gente. Tudo tem duplicado. Isso é ruim, né? Mas sempre tem um que tá acabando. Então, a gente foca no que tá acabando primeiro, né? Aí, aqui eu consegui colocar o molho todo junto. Tudo nessa prateleirinha. E, aqui, bebidas. Então, assim, eu acho que eu vou fazer esse vídeo diferentinho. Ao invés de ficar colocando timelapse com o ziquinha. Acho que eu vou tentar fazer, tipo, ASMR. De ficar colocando as coisas, sabe? Tipo, sabe esses vídeos, tipo, no TikTok. Que o povo fica arrumando a geladeira. Eu acho que vai ser legal. Vamos ver. Aí, eu não sei fazer isso. Falei. Gente, eu não tô sabendo fazer esse vídeo. Aí, ficou ótimo. Deixa eu deixar tudo perto, né? Calma aí. Ignora. Corta essa parte. Corta essa parte. Tá ficando... Tá ficando bom. Pronto. Se eu... Se eu dependesse de ASMR... Hum... Tava chato pra mim. Não agregou? Ficou bom? Ah, tá ficando, vai. Vamos ver o que mais, ó. Essa é a minha garrafinha. Que não cabe em lugar nenhum. Olha que bacana. Beber, né? A maior coisa que eu posso fazer é beber essa garrafinha. Então tá, geladeira. Pronto. Fechou. É... Agora... Acho que compensava eu lavar essas uvas aqui. Agora. Não tem nada lá pra fazer. É... Mas eu queria lavar essas uvas pra colocar no... Congelador. E comer, né? Que eu tô com fome. Hum... Tá. Então vamos fazer isso? Ah, ó. Isso aqui. Gente, tudo tem dois. Fica chato, né? Acho que vou passar um pra cá sim, ó. Opa. Tô nem filmando. Mas enfim, vou... Será? Nenhuma coisa, né? Enfim. É... Tá. Então vamos lá. Tô testando aqui a qualidade do produto. Muito bom. Agora, aquele ovo ali aconteceu um acidente. Eu acho que vocês viram. Então já sei o que vai ter de lanche. É... O que que eu ia fazer mesmo? Tô comendo uva. Gente, meu Deus. Isso é maravilhoso. E aí a dica que eu dou é congelar essa uva. Fica também perfeito. Se você nunca fez, faz. Sabe o que eu tava querendo? Eu tava querendo organizadores pra colocar a fruta. Sabe assim, uns tupperwares sem tampa pra colocar... Ou com tampa também. Pra poder colocar as frutas assim, ó. Limpinhas. E ó, só... Hum... Que delícia. Pegar e comer, entendeu? Porque tá tudo em saco assim. É... Então, é isso que eu vou fazer agora. Achei os potinhos. Tietapau. Queria que eles fossem transparentes. Eu não tava querendo. Ia me agregar mais esteticamente. Mas assim, acho que vai cumprir a função. Né? Pra colocar as frutinhas, separar. Vamos ver como é que fica. Antes de colocar esse time-lapse aqui, olha este pôr do sol. Muito lindo esse céu, né? Voltando. O estado do tripé chega a dar uma vergonha. Tietapau. 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 Acabando, ó. Acabei de colocar as uvinhas aqui. Meu Deus, como são lindas. Nossa, eu vou até comer uma. Já tá, o quê? Escurecendo. E eu ainda com essa bagunça. Mas, enfim, ó. Melhorou, né? Tá melhorando. Então, vamos continuar. Ó como é que ficou. As vegetais, as frutas. Ó, milho, frutas. Nossa, eu podia deixar essa perinha. Essa perinha, ela tá o creme. Vou deixar ela mais no topo. Pra ver se ela já é mais escolhida. Pronto. Não tava nem filmando. Foi bacana. É aquela máxima, né? Abriu o canal ontem. Mas, enfim. Ficou uma gracinha. Fala sério, se não ficou uma gracinha. Aí tem umas coisas, né? Que a gente acaba achando na geladeira bagunçada. Que é chato. Não é chato ter, gente, um limão espremido seco. Enfim. Bora pro lixo, né? Finalmente acabei. Acabei com o ovo quebrado aqui. Uma garrafinha de água que eu vou tomar agora. O ovinho que eu vou fazer depois. E vamos para o resultado final dessa geladeira. Olha só essa geladeira. Agora sim dá pra ver tudo que temos. Tudo setorizadinho, do jeito que eu amo. Então vamos para o tour da geladeira. Na porta eu coloquei iogurtes. Leitinho. Água. Acho que essa é água com gás. E vinhos, né? Vinhos da minha mãe. Aqui temos ketchup, barbecue, mostarda, molhinho de pimenta. Aqui tem dois molhinhos de tomate, né? Infelizmente dois abertos. Mas tá aqui pra usar, né? Reginhos ralados. Aqui eu coloquei aqueles molhinhos de sushi. Ali atrás tem shoyu. Um molhinho de pimenta com abacaxi, que eu nunca provei. Uma maionese. Aqui temos geleias. Requeijão. Crame de leite. Tapioquinha, que eu uso todos os dias. Manteiga. Coquinho ralado. Leite de coco. Damasco. E aquele potinho de temperinho, né? Pra cozinhar. Aí vamos começar daqui de cima. Aqui ficou só os ovos, aqui em cima. Aqui ficou tudo que tem comida pronta, aberta, assim. Aqui tem uma sopa, macarrão. Aqui tem um caldo. Aqui tem dois de leite. Abacaxi, abacaxi, qual que é o nome disso? É, tudo bom. Melancia. Aqui tem champignon. Aqui tem os leitinhos de proteína. Água com gás. Um rapidez. E aqui, de fruta e vegetal, temos milho, uva, maçã verde, pera, limão siciliano, que eu nem sei se tá dando suco, mas a gente vai tentar fazer questão de uma limonada. Será que vai dar? Vou tentar até hoje. Alho e tomatinhos secados. Ó, esse aqui tá bom. E aqui temos bebidas. Então, guaraná. Esse aqui sobrou de algum final de semana, mas não queria estar bebendo refrigerante, mas eu acho que é um desperdício, né, gente? Esse guaranazinho aqui. Então, aqui ficaram as bebidas. E aqui, os queijos. E aqui tem o peito de peru da minha mãe. E então, foi isso. Esse foi o tour pela geladeira arrumada. Gente, esse vídeo foi o mais aleatório que vocês viram no meu canal. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo mesmo assim. Enfim, já o quê? Escureceu total. Eu tô aqui terminando de arrumar a geladeira. E foi isso. Eu acho que ficou bem organizadinho. Deu pra visualizar tudo que a gente tem, tudo que não tem, né? Então, tem muita coisa duplicada que tem que acabar logo, sabe? Pra não deixar perder, vencer. Mas é isso. Acho que ficou ótimo. E quem sabe eu não faço um da dispensa depois, que tá precisando bastante. Então, foi isso. Se você gostou, deixa o seu like aqui pra mim. Clique em gostei. E se você ainda não foi inscrito, se inscreva. Então, até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!